Aê, se brechá vai tomar filha da filha da filha da puta O supremo da putaria É salvar pra noite toda, faz beber é só penulte É salvar pra noite toda, faz beber é só penulte Toma, receba seu doce, toma, receba seu doce Vem xoxota, não vai e volta, dá pica torta que te come hoje Toma, receba seu doce, toma, receba seu doce Vem xoxota, não vai e volta, dá pica torta que te come Fica de quatro, toma piroca, fica de quatro, toma na tchechea Toma, 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 toma Toma, toma, receba seu doce, toma, receba seu doce Toma, receba seu doce, toma, receba seu doce Toma na tchechea, toma na tchechea Receba, receba seu doce, toma, receba seu doce Toma, receba seu doce, toma, receba seu doce Senta e se joga em cima do pau No clima da favelinha da Marconi o Birimbau Que brecha vai tomar filha da filha da puta Peito de gerrapeia dele, pô, vou par... Se brecha vai tomar filha da filha da puta O supremo da putaria Se brecha vai tomar filha da filha da puta O supremo da putaria O supremo da putaria O supremo da putaria Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Birbica!